R$ 288 milhões. Esse é o valor da multa que o governo de Minas Gerais está aplicando na empresa francesa Valorec por causa do transbordamento do DIC de uma barragem de rejeitos da empresa na cidade de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. O DIC transbordou nesses últimos dias por causa das chuvas que têm atingido o Estado. O governo de Minas cita vários prejuízos causados pelo transbordamento desse DIC. Eu vou até ler para vocês. Degradação da paisagem e fragmentação de habitats, poluição de corpos hídricos e além de impactos ambientais em duas unidades de conservação que estão situadas no entorno da área do transbordamento. O que você achou dessa iniciativa do governo de Minas? Deixe aqui o seu comentário.